Olá pessoal, meu nome é Annelisa, eu sou pediatra e médica do sono. Hoje se discute muito sobre a eficácia das vacinas e a gente sabe que o sono é importantíssimo para a construção da nossa memória imunológica. Estudos que avaliaram a eficácia da vacina de hepatite A, hepatite B e de gripe viram que os adultos que dormiram pouco, menos de 6 horas antes da vacina, tiveram uma produção de anticorpos reduzida em até 50%. Dormir mal também após tomar a vacina pode impactar diretamente nessa produção de anticorpos tanto imediatamente quanto até 6 meses após a vacina. Então não só na semana do sono, mas para a nossa vida toda que a gente possa ter o sono como um aliado na nossa saúde física, mental e para o mundo mais feliz. Legenda Adriana Zanotto